Que tal você conhecer os benefícios das plantas? Isso mesmo! Você tem planta em casa? A gente fala no dia a dia das plantas porque as pessoas aprenderam nessa época de pandemia cuidar muito, muito, muito das plantas. Olha, teve duas situações dentro de uma casa que as pessoas passaram a dar mais valor. Um foi com os pets e outro foi de verdade valorizando as plantas. E hoje nós vamos estar falando muito sobre esse assunto aqui no nosso programa, tá bom? Então, conheça de verdade o poder transformador e os benefícios das plantas. Dá uma olhadinha. Plantas que curam. A Jéssica tem uma história muito bonita com as plantas. Começou no auge da pandemia quando ela atravessava um momento de depressão. Começou em fevereiro, por conta mesmo da pandemia, o isolamento social. Eu e os meus pais, a gente ficou bem isolado durante a pandemia. E em fevereiro eu adoeci. Fiquei bem debilitada e tudo. E por estar mais frágil, eu resolvi realizar um dos sonhos da minha mãe, que era ter um jardim em casa. E aí eu fui gostando. Eu sou formada em Direito, mas não trabalho na área há quatro anos. E aquilo foi tornando os meus dias mais alegres, mais felizes, né? Eu realmente, deu até uma melhoria na minha saúde. E aí a gente resolveu, eu e meu pai conversando, que seria interessante eu trabalhar com isso. E ela quis levar esta alegria para outras pessoas. Hoje vende mudas de plantas em feiras e eventos. Inclusive investe em acessórios, adubos orgânicos e nos vasos, que ela mesma pinta e vende. O negócio que ela criou tem também um nome interessante e carrega uma história. Arroba Benção do Chapéu. Meu avô, Sr. Henrique Celestino, ele é muito religioso. E na época, por conta da minha debilidade da saúde e tudo, ele me mostrou a Benção do Chapéu, que é uma romaria que ocorre em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, que há a Benção do Chapéu dos fazendeiros, agricultores. E aí eu resolvi homenageá-lo e homenagear tudo o que estava acontecendo ao meu redor e coloquei o nome do meu negócio de Benção do Chapéu. As plantas definitivamente mudaram a vida da Jéssica. Fora a relação de amor e cuidado, começou a estudar sobre elas e aprender sobre este universo. Além da Benção, ter trazido essa Benção que é estar no contato com a natureza, ela me trouxe muitos amigos. Eu até mencionei que quando eu vou falar com um cliente, eu não estou vendendo um produto. Eu estou realmente ali dedicada àquela pessoa que está ali na minha frente, me perguntando. E é por isso que eu vou desenvolvendo um laço de amizade. Porque a questão da planta, ela une a gente, né? E tem muitos clientes que chegam lá, começam a falar, ah, tal plantinha, tal plantinha. Eu digo assim, mãe de planta, não é? Aí ela sorri e diz que é. Então, assim, a gente se identifica, né? Com a aproximação do BR Albroi e a chegada das altas temperaturas, as plantas e árvores, além de embelezar, tem uma função importante. Fazer sombra e trazer conforto térmico. E para você que ainda não sente esses benefícios que as plantas podem oferecer, a Jéssica dá dicas para iniciantes. O que eu indicaria para quem está querendo começar com as plantinhas? Quatro regras fundamentais. A questão da iluminação, a questão do solo, a questão da rega e a questão da drenagem. Muito importante a gente estar atento à questão da drenagem. Então, vamos lá. Quem está querendo começar com as plantas? Qual é o ambiente? Vamos escolher o ambiente. É um ambiente que bate sol? É um ambiente de sombra? Meia sombra? Porque cada plantinha, ela precisa estar num ambiente que ela se estimule a crescer. Música